Bom, quando você não tem uma ideia, veja as ideias dos outros. Quando você está sem ideia, vai assistir um filme, vai para o teatro, vai ouvir uma música, vai ler um livro de um cara que você nunca leu na sua vida, vai comprar uma revista de piada, vai fazer qualquer outra coisa, porque as ideias estão aí. Se você não consegue ter uma sua própria, vá rir das ideias dos outros, ou chorar com elas, ou sentir inveja das ideias dos outros, que isso é a melhor maneira da sua cabeça reagir e ir atrás de fazer uma coisa tão bacana e divertida ou emocionante quanto a que você acabou de ver. Uma dica importante para quem está começando é, comece pelo começo, não atropelhe a sua carreira. Comece, se você é redator, comece estudando o que faz um texto ser bom, o que faz os textos que você lê e gosta serem legais. Pense sobre isso. Se você é diretor de arte, comece tentando entender o que faz um diretor de arte ser um bom diretor de arte, o que é muito bom na fotografia que você gosta, o que é muito legal nas artes plásticas que você curte. Então, comece estudando antes de querer começar a fazer. Uma coisa que as pessoas estão esquecendo de fazer é rabiscar, rascunhar. Todas as grandes ideias começam de rascunho. Calma, não precisa sentar no computador agora. Vai, rabisca, discute. Conte suas ideias para alguém, veja o que as outras pessoas acham. Receber input de fora também é muito bacana. Então, comece devagar.